Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que incomoda muita gente que é a famosa linha de marionete. O que é a linha de marionete? A linha de marionete é esse suco que forma aqui embaixo da boca dando um aspecto realmente da boca mais caída e que realmente forma um vinco aqui que muitas pessoas se queixam e chegam aqui reclamando. A linha da marionete, para ser tratada, a gente tem que pensar que ela é causada por toda essa flacidez do rosto assim como o Jol, que a gente já falou outro dia. Então, para tratá-lo, a gente precisa levantar o rosto, fazer o efeito lifting e tratar a flacidez que a gente faz com ultrassom microfocado, liftera, ultraformer e até com laser fotona ou com o Zafra, o efeito termolifting. Até os bioestimuladores de colágeno podem ser utilizados para esse objetivo mas no fim, a gente corrige ela ao final com o preenchimento para daí realmente a gente conseguir dar aquele efeito up que todo mundo quer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí